E a Copa das Confederações está impulsionando os negócios nas cidades sede da competição. O repórter João Pedro Neto foi conferir como a cidade de Salvador, na Bahia, se preparou para a Copa. Augusto Alague abriu uma pequena empresa há três anos. Empreendedor, ele criou uma máquina de pintura que aumenta a eficiência nos trabalhos em até 50%. Mas foi depois de participar da reforma da Arena Fontenova, em Salvador, que os negócios melhoraram. Antes da Arena Fontenova, a gente tinha, gerava em torno de 15, de 10, de 20 funcionários. Hoje, a gente está chegando a 80. A ideia é chegar até 100 funcionários até o final do ano. E, dentro de três anos, ter mais de 200 unidades que vão se espelhar nesse nosso modelo. Mas a economia da cidade está aquecida também em outros setores. A chegada da Copa das Confederações e da Copa do Mundo a Salvador está trazendo novas oportunidades de negócio também para os pequenos empresários. É o caso do Jô da Bahia, que tem um restaurante aqui e está, inclusive, criando novos pratos para agradar os clientes. Não é isso, Jô? Conta um pouco para a gente sobre essas inovações. Com certeza. Como essa é a cidade da alegria, do axé e do forró, então, é misturar uma coisa com outra, né? Eu peguei minha culinária baiana, misturei com a nordestina e está aí esse prato maravilhoso, que é uma muqueca de jabá com banana e camarão fresco. No clima da Copa das Confederações, também foi criado o Filé do Neymar. Para atender melhor o turista, o cardápio está sendo traduzido para outras línguas. E os planos não param por aí. Jô também quer abrir outro restaurante. Com certeza, acho que eu vou estar já num espaço maior para poder atender melhor. E estou criando outras receitas que tenham a cara do Brasil e que possam atender os turistas que vão estar vindo para cá. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostra que Salvador foi a capital em que os comerciantes mais se prepararam para a Copa das Confederações. E as oportunidades são em várias áreas. Houve realmente um desenvolvimento de ações e capacitações. O projeto de turismo, porque o projeto Sebrae 2014 contempla construção civil, turismo, comércio, a parte de indústria e modas e confecções. O Sebrae está promovendo rodadas de negócios que reúnem empresas fornecedoras e compradoras. E já capacitou 200 empreendedores neste ano na Bahia. Como a artesã Cleodilene Alves, que fez cursos e trabalha com biojoias. Ela agora divulga seus trabalhos em uma feira promovida pelo Sebrae. Muitas vezes nós precisamos divulgar nosso trabalho e não temos essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, é uma maravilha. Está sendo uma maravilha para nós. Quem conhece, aprova. Realmente, os artesanatos estão muito bonitos. Inclusive, já comprei artesanatos aqui. Muito boa mesmo.